Na tarde de ontem, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, através da Coordenadoria Municipal de Trânsito Urbano, iniciou os trabalhos para inserir faixas de pedestres nas ruas e avenidas do município, nos locais onde foram instalados os novos semáforos. Além das novas faixas, a equipe deverá revitalizar também toda a sinalização para pedestres da cidade. Após a pintura das novas faixas, os semáforos instalados recentemente serão ligados. Bom, isso é um compromisso do prefeito Donizete, a colocação e a instalação desses semáforos. Hoje o nosso coordenador de trânsito, o Rodrigo, está terminando a questão das faixas. Provavelmente hoje todos esses pontos que foram instalados, os novos semáforos, serão ligados, hoje ainda. Quantos pontos ficaram renovados? Quatro pontos. Aqui no posto Bela Vista, aqui no posto São Paulo, na Eletromás, Casa do Produtor e Bruna Revistas. Com certeza vai facilitar a trafegabilidade dos veículos aqui na cidade? Com certeza. O prefeito é preocupado com a situação do trânsito nosso, que é muito violento e de alguma forma nós estamos amenizando essa questão no trânsito. Também estaremos revitalizando todas as faixas de pedestres da cidade.